Então, muito bom dia a todos vocês, meninas aí da turma 20 barra CDD 03, São José de Rio Preto, tá? Professor Bruno Steffens, mais uma vez, nessa semana aqui diretamente de Franca pra vocês. Tá bom? Mais uma aula remota aí da semana, mais um conteúdo teórico nessa época de pandemia que a gente tá vivendo, mas não vão deixar de aprender mais um pouquinho do curso de vocês, beleza? Então a gente tá com a Cristina, tá com a Vitória, tá com a Beatriz e estamos com a Fabiola aí online conosco assistindo a aula agora. Pessoal que vai assistir a aula mais tarde também, bem-vindos aí, bem-vindas a mais esta aulinha da semana de vocês. Pessoal, lembrando sempre então do formulário de vocês, pra vocês responderem depois da aula, tá? Prazo de dois dias aí, depois eu vou mandar no grupo o link da aula pra vocês reverem se quiser e o link do formulário pra estar respondendo também, tá bom? Não deixe de fazer pra valer aí a notinha, o ponto positivo de vocês da semana e também a frequência, tá? Valendo aí a frequência de vocês, a presença de vocês na aula. É uma aula normal, a gente só tá à distância, mas tá contabilizando aí normal as presenças e as faltas de vocês todos aí, tá bom? Muito bem. Bom, pessoal, vamos lá. Vamos compartilhar aqui então a telinha da nossa aula de novo, né? Da nossa aula da semana. A aulinha nova aí pra vocês. Hoje é uma aula bem legal, bem interessante, que vai servir tanto para vocês também, cuidadores e cuidadoras, quanto para o paciente de vocês, tá bom? Que vai falar um pouquinho sobre o quê? Olha o tema aí, tá? Opa, deixa eu voltar. Olha o tema aí. O cuidador e a melhora da memória. Memória, gente. Exercitar a memória. Olha o cérebro aí, ó, com a barrinha de peso fazendo um levantamento de peso aí. O que é isso daí? Isso é exercício. Isso daí é uma coisa muito importante pra nós todos, tá? Ao decorrer da vida. Então, o capítulo 12 do livro, desse livro aí, Profissão de Cuidador, vai dizer a respeito do cuidador e a melhora da memória. Como é que a gente pode melhorar a nossa memória, tá bom? Então, vocês vão entender um pouquinho nessa aula de hoje como estimular a memória, como que a gente deve estimular essa memória. Isso é muito importante nos dias de hoje. Muita gente desanima, tipo, ah, eu não tô lembrando mais de nada mesmo. Então, por que eu tô ficando mais velho? Mais velho, eu não sei e tal. Gente, isso é uma coisa um pouco errada pra você pensar, tá? A memória, ela tá aí pra ser estimulada. Então, nesse caso, vocês vão entender bastante sobre esse tema bem legal do conteúdo de vocês de hoje, tá? Claro, se essa aula fosse presencial, se a gente tivesse essa aula presencialmente na escola, eu ia fazer umas práticas com vocês. Eu ia fazer ali uns joguinhos pra vocês estimularem a memória, não só de vocês, mas também do paciente de vocês. Então, estimulo com jogos, com cantos, com música, tá? Tudo isso vai entrar na aula de hoje, beleza? Então, vamos lá. Só pra lembrar, semana passada, quando a gente falou um pouquinho sobre promoção de saúde e qualidade de vida, eu expliquei pra vocês como é que a gente promove saúde, tá? Como é que a gente promove qualidade de vida. A questão do exercício da memória também é uma questão de promover saúde, uma questão de ter qualidade de vida, certo? E hoje a gente vai aprender sobre memória e atenção, a diferença que existe de memória e atenção. Tem duas diferenças aí, tá bom? Quando procurar ajuda? Quando a pessoa se sente na necessidade de ter que procurar ajuda, porque a memória e atenção não tá legal. Então, pode ser que chegue pra gente esse momento. Então, quando que a gente procura ajuda? Tá bom? E os tipos de ajuda aí pra melhorar na memória. O que vocês podem fazer? Coisas simples, gente, de verdade. Olha, um pedaço de papel e uma caneta, vocês exercitam a memória de vocês e do paciente de vocês. Por incrível que pareça, tá? Coisa muito simples, muito básica. Dá pra vocês estimularem a memória de um paciente. Tá legal? Muito importante também pro curso de cuidador aí que vocês estão fazendo. Então, vamos lá, não vamos perder tempo. Não, vamos falar diretamente aqui dos fundamentos, tá? Porém, antes, eu quero deixar pra vocês uma frase. Olha que frase legal essa que tá aí. Peguei na internet. Essa frase aqui combina muito com a aula de hoje. Então, olha só. Muitos buscam exercitar o corpo, tá? Mas se esquecem de exercitar a mente. Então, eu sempre falo isso. Eu falei isso semana passada quando eu falei de qualidade de vida e promoção de saúde. Não adianta a pessoa querer ter um coco de bão. Coco verde, né? Madurinho de bão lá. Então, nesse caso, tá ótimo fisicamente. Só que, e a mente? Como é que tá? Como é que tá o pensamento? Como é que tá a parte psicológica? Tá legal? A pessoa tá lá, come bem. Tem o corpo lá todo top. Não tem nada no corpo. Mas tá com uma ansiedade. Tá com uma depressão. Uma síndrome do pânico. E aí? Não adianta nada, tá? A gente precisa exercitar a nossa mente também. Senão, a gente vai acabar ficando aí perdido, perdida. Tá certo? Então, também exercitar a nossa mente. Certo? Isso é muito importante pra todos nós. Olha aqui. Fundamentos. Aqui eu quero que vocês entendam uma coisa. Muitas pessoas entendem o que é o envelhecer. E vão fazer isso muito bem. Elas vão entender que o envelhecer é um processo natural de qualquer ser vivo. Certo? Nós, as plantas. Tudo isso a gente vai envelhecer. Então, nós seres humanos vamos ter mudanças no nosso organismo. Isso é normal. Então, por exemplo. Eu, hoje, professor Bruno. Eu tenho 34 anos de idade. Vou fazer 34 meses que vem. Tá? Então, olha só. Eu entendo que 34 anos... Ah, eu tô na flor da idade. Mais ou menos. Tá? Daqui a pouquinho, eu começo a sentir aquelas dores. Ah, dor nas costas. Muita dor de cabeça. Aí começam a aparecer as rugas. Né? O meu cabelo branquinho aqui do lado já. Né? Com 34 anos de idade. Então, isso é um processo natural do envelhecimento. Tem gente que leva isso numa boa. Não, porque eu, né? Trabalhei a vida inteira. Agora eu quero curtir minha aposentadoria. Tô ficando velho. Mas, ó. Tô de boa. Só que tem gente que já não vai entender por esse lado. Tem gente que vai ficar com autoestima baixa. Tristeza. Desânimo. Frustração. O medo de envelhecer. Tem gente que tem isso. Tá? Tem essa característica. Ah, porque eu vou ficar velho e não vou dar conta de fazer mais nada. Porque daqui a pouquinho alguém vai ter que cuidar. De mim. E daqui a pouquinho eu vou ficar aí sem poder fazer as coisas que eu gosto. Que eu gostava de fazer. Então, tem gente que vai adorar envelhecer. E tem gente que vai ficar com muito medo de envelhecer. Isso é uma coisa que a gente tem que ficar atento. Tá? E a memória, a questão da atenção, essa parte psicológica, ela ajuda muito. Então, se eu estimulo a memória, eu consigo, né? Por exemplo, fazer coisas que eu fazia lá atrás. Se eu conseguir estimular a minha atenção, minha memória, minha capacidade de raciocínio. Por isso que é muito importante sempre colocar para as pessoas que estimular a memória faz muito bem também para essa questão de ficar envelhecendo, tá? De envelhecer. Beleza? Então, beleza. Vamos passar aqui. Qual que é a diferença de memória e atenção? Será que vocês sabem? É porque eu não sou professor aí de vocês diretamente das cidades. Não é pedir isso aqui em prova, hein? Tá? Não, eu tô brincando. Mas olha só. No livro de vocês fala a diferença de memória e fala a diferença de atenção. Vamos ver aqui qual que é a diferença de cada um. Olha o que que é a memória. Vamos ler junto. Aquisição, conservação e resgate de informações relacionadas à capacidade de aprender coisas novas. Gente, isso que vocês estão fazendo aqui comigo agora, ou seja, vocês estão me ouvindo. O simples fato de ouvir significa que vocês estão adquirindo um conhecimento. Estão conservando esse conhecimento na memória de vocês. E, consequentemente, vão resgatar essa memória quando necessário. Vocês estão agora me ouvindo aí através do celular, do tablet, do computador de vocês. Beleza? Então, vocês tiraram o tempo do dia de vocês para estar aprendendo uma coisa nova. Tudo bem? Daqui a pouquinho vocês vão trabalhar. Vocês vão, por exemplo, cuidar de alguém. Vão para o mercado de trabalho de cuidador. Aí vocês vão lembrar. Pô, o professor Bruno me falou numa aula lá naquela quarta-feira de manhã que a memória é a aquisição. Então vocês vão resgatar essa informação. Tá? Isso é a capacidade do ser humano de conseguir memorizar tudo aquilo que ele consegue aprender. A memória, desde quando a gente nasce até quando a gente morre, ela está ativa. Não adianta falar assim. Ah, mas eu tenho 80 anos de idade. O meu avô tem 95 anos de idade. Ele já não consegue mais aprender coisa. Ele consegue aprender as coisas. Ele tem memória. Só que, olha aqui. Com o envelhecimento, fica um pouco mais difícil esse aprender. Mas não é impossível. É possível se eu tiver treinamento e paciência para poder ensinar e também para que esse idoso, essa idosa possa aprender. Então, nós sempre estamos aprendendo coisas novas. E isso aqui que eu estou falando para vocês é um aprendizado. Tem gente que tem a facilidade de aprendizar, de memorizar. Por exemplo, vou dar uma ideia aqui. A gente está aí com a Cristina que está me vendo. A Cristina pode simplesmente aprender tudo isso que eu estou falando só de me ouvir. Uma vez só, ela aprendeu. Agora, a gente está também com a Vitória. A Vitória pode, por exemplo, Bom, eu preciso ir lá no livro de novo. Eu preciso ver a aula de novo. Eu preciso rever essa aula novamente para que eu memorize melhor. Aí sim, cada um tem a sua capacidade de memorização. Então, não significa que uma pessoa vai memorizar uma coisa, vai aprender uma coisa. A outra vai também. Pode ser que ela tenha um pouco mais de dificuldade. Certo? Cada um tem a sua característica de memorização, de aquisição, conservação e resgate de memória. Mas não são todos iguais. Beleza? Isso é memória. É a capacidade de gravar. De fixar aquele conhecimento na nossa mente. E a atenção? A atenção é a capacidade de focar. Ou seja, eu vou manter a consciência num determinado ponto. Numa determinada ação. E também, a atenção é como se fosse um filtro que seleciona as informações mais relevantes. Ou seja, mais importantes da minha vida ou daquela ação que eu estou fazendo. Então, tem uma grande diferença de memória e atenção. A atenção é a percepção. É o foco, é a consciência. Eu entendo que aquilo é importante, eu tenho que fazer. Eu entendo que, por exemplo, eu vou mostrar uma imagem para vocês. Atravessar a rua. Então, eu tenho que ter atenção em tudo que me cerca. No carro, na faixa, nas pessoas. Então, eu consigo buscar na memória aquilo que eu aprendi. O que eu aprendi? Eu tenho que passar na faixa pedestre. Eu tenho que parar quando vira um carro. Isso eu vou na memória. Agora, a atenção é pôr isso em prática. Então, a atenção é colocar as informações mais importantes. Então, por exemplo, é importante eu parar, ver se vem carro, para depois poder atravessar a rua. Vou mostrar para vocês alguns exemplos. Vou fazer um teste com vocês aqui. Observe a imagem a seguir. Eu vou colocar uma imagem aqui. Vou deixar 5 segundos. 10 segundos no máximo. E eu quero que vocês, depois, respondam uma pergunta para mim. Observe essa imagem. Olha. Olha só. Vocês vão ter nenhum cruzamento. Tá? Muito bem. Agora, eu vou passar. Quem me responde qual era a cor do semáforo? Será que vocês conseguiram? Olha lá. A Vitória quer falar. Vitória, você sabe, né, Vitória? Eu sei que você sabe. Deixa eu te dar seu áudio. Pera aí. Fala para mim, Vitória. Qual é a cor do semáforo? Amarelo. Por que que é amarelo? Amarelo? Porque quando está para parar, não é vermelho, mas é sinal de pare. Atenção. Isso. Exatamente. Mas também eu estou dando uma dica para vocês aí, porque olha só. Olha como é que está a cor do texto aí. Qual era a cor do semáforo? Amarelo. Também está uma dica. Amarelo. Olha só. Está amarelinha aí na tela. Então, assim, eu coloquei esse pequeno teste para vocês, por uma questão de atenção. Olha aí. O semáforo é amarelo. Mas muita gente, às vezes, prende atenção nesse carro vermelho que está na lateral, ou no carro branco que está passando, ou se não, estou olhando na esquina lá, sorveteria. Está prestando atenção lá naquele prédio no fundo. Só que, às vezes, o semáforo está aí e não está prestando atenção. Então, isso daí é uma forma de aprender. É uma forma de exercitar tanto a memória quanto a atenção de vocês. Olha aqui um outro exemplo. Lembra que eu falei da faixa de pedestre? Então, o que a gente aprende? Na escolinha com os nossos pais, quando for atravessar a rua, olhar para os dois lados. Quando for atravessar a rua, na faixa de pedestre. Então, a gente grava isso. A gente aprende. Isso é memória. Agora, a atenção é pôr isso em prática. E, realmente, na hora ali, tomar todos os cuidados. Eu vou olhar para a rua. Está vindo o carro? Não. Estou na faixa? Estou. Posso atravessar? Posso. Aí, sim. Isso é atenção. Beleza? Então, tem uma grande diferença aí de memória e de atenção para vocês. Certo? Só que, preste bem atenção. A memória, nossa, a gente aprende coisa a vida inteira. Eu vou encher no cérebro de coisa. O cérebro tem capacidade de guardar tudo. Normal. Só que a atenção já é um pouco mais diferente. A atenção, ela pode ser comprometida se eu precisar fazer duas ou mais tarefas ao mesmo tempo. Então, a atenção, ela precisa de um tempo reservado para ela. Se eu pego a minha atenção em várias outras coisas, aí eu costumo dar umas falhadas aí. Então, por exemplo, a atenção pode ser comprometida quando precisamos realizar mais de uma tarefa. Então, olha só. O que esse rapaz está fazendo aqui? Ele está no celular com fone de ouvido. Está escutando lá, né? Um sertanejo. Muito bem. Só que vai atravessar a rua. Cadê a atenção principal aqui? Onde que a atenção dele, onde que o foco dele está? Está no celular. Então, pode tirar um pouco essa capacidade da parte da atenção do carro. De atravessar uma rua e ser atropelado, por exemplo. Então, nós, hoje, nós, no mundo que está, a gente sempre perde um pouco de atenção. Porque a gente nunca está fazendo uma coisa só ao mesmo tempo. Por exemplo, eu desativei o áudio de vocês. Então, só está eu falando aqui. Só que vocês, na casa de vocês, pode ser que daqui a pouco passe alguém aí na sala, na cozinha, faz um barulho. O cachorro late. Alguém chama. Vocês vão tirar o foco da aula e prestar atenção nessa pessoa. Ou no cachorro. Ou em alguma coisa que aconteceu na casa de vocês. Então, é difícil manter as duas coisas ao mesmo tempo. Certo? E isso constantemente na nossa vida. Você está trabalhando? Tem o chefe. Ao mesmo tempo o celular tocou. Ao mesmo tempo o filho está doente. Ao mesmo tempo o marido está ligando. Tem tudo isso. Então, a atenção é uma coisa um pouco mais difícil de lidar. Porque precisa de um foco especial somente para uma tarefa. Certo? Muito bem. Quais são as situações que podem causar falha na memória? É aqui que entra aquilo. Pô, minha memória está falhando. Eu estou, sei lá, eu vou no supermercado. Na hora que eu chegar lá, eu esqueci que tem que comprar. Ou se não, eu vou, sei lá, fazer alguma coisa e esqueci que tem que fazer. Tem gente que tem isso. Se eu tenho, eu tenho. Então, todo mundo pode ter aí causas que vão falhar na memória. Quais são elas? Pode ser acidente. Claro, com acidente vai causar um trauma muito grande. A pessoa pode perder até a memória completamente. Pelo susto. Então, acidentes. Pode ser acidentes mais graves ou mais tranquilos, por exemplo. Mas pode ser um susto muito grande que falha na memória. Pressão alta. Pressão alta. Quem tem pressão alta se estressa muito. Depressão, ansiedade. Está vendo que tudo isso parece que é do nosso cotidiano? Quem que não é ansioso? Quem que não roia a unha? Quem que não tem aí, por exemplo, um estresse? Fica estressado com certas coisas? Isso, consequentemente, causa uma pressão alta. E isso pode interferir na memória. Olha aqui. Excesso de preocupação. Olha como é que a gente está tão preocupado com essa questão do coronavírus. Preocupação, sair de casa, máscara, não sei o que lá e tal. A preocupação também pode causar falha na memória. Tudo isso interfere. Está vendo que é uma coisa psicológica e física? Que vai atingir lá na questão da memória. Período sem dormir. Aqui é uma bola de neve. Você está com uma depressão, estresse, uma ansiedade. Está muito preocupado. Como é que você vai deitar na cama e dormir? É difícil. Aí não vem o sono. Você fica rolando para lá e para cá, não consegue dormir. Isso também vai prejudicar a memória. Certo? Aqui eu vou abrir um parênteses, que eu vou citar uma coisa bem legal para vocês. Cientificamente é comprovado que, quando a gente aprende, o que vai fixar, o que a gente aprendeu na nossa memória, é dormir. É o sono. Certo? Então, por exemplo, vocês estão aprendendo aqui agora uma coisa nova. Então, vocês vão ter o dia inteiro aí de atividades. À noite, vocês vão dormir. É onde que vai gravar esse conhecimento que vocês estão tendo hoje. Então, o conhecimento, a memória, o aprendizado, ele é fixado no nosso cérebro, no sono. Por isso que a gente tem que dormir bem. Tem que dormir normalmente. Não é dormir duas, três horas. É dormir no mínimo oito. Ah, pensa, eu arrumar oito horas é muito, tem que trabalhar. Tudo bem. Só que pelo menos ter uma noite de sono aí sem picar, né? Sabe aquele sono quebrado? Uma noite de sono inteira. Se ficar quebrando muito esse sono, a memória não consegue estabilizar esse conhecimento. Certo? Abuso de sonífero. Ah, eu não durmo, vou usar o quê? Sonífero. Aí eu tô usando medicamento. Que também prejudica na memória. Então, muita gente, por exemplo, hoje, eu também dou aula no curso de farmácia da escola. Então, eu ensino que, por exemplo, o polaramina é um antialérgico. Ele é pra alergia. Só que ele dá sono. Tem gente tomando polaramina pra dormir. Isso é um erro grave. O medicamento não é pra dormir. É pra alergia. Então, tem gente que toma medicamento pra isso. Pra dormir. Determinados medicamentos é que entram os antiosciolíticos, os populares calmantes, né? Os tarja preta. Ah, tem medicamento que minha avó passa lá, que é um chazinho, que você toma, cai, que não é uma beleza. Também isso não é legal. Tá? Então, determinados medicamentos também fazem muito mal aí pra questão da memória. Certo? Abuso de álcool. Ah, professor, porque eu gosto de beber. Eu gosto de secar o galão no final de semana. Tá? Mas o álcool, ele tira a nossa memória. Ele tira a nossa percepção. Ele tira a nossa atenção. Vocês sabem disso. Vai dirigir a alcoolisada? Não vai dar certo. Ah, professor, não consigo nem abrir a porta de casa quando eu chego em casa. E aí? Por conta disso. A causa falha na memória, falha na atenção também. Doenças como demência e Alzheimer. Vocês vão ver isso no outro módulo. Vou falar de Alzheimer, vou falar de demência. Tá? Alzheimer é uma doença neurodegenerativa. O cérebro até diminui de tamanho. Porque perde neurônio, tudo. Então, o órgão, o cérebro mesmo, diminui de tamanho. Então, nesse caso, a pessoa perde a capacidade de memória, porque não tem como. Eu perdi parte do meu cérebro que vai lembrar as coisas. Então, nesse caso, também prejudica muito. Uma coisa importante para vocês. As funções cognitivas. O que é cognição? Habilidade de atenção, memória, raciocínio, percepção. Tudo isso é cognição. Tá bom? Podem enfraquecer com pouca atividade e interesse. Lembra que eu falei lá no começo? Porque a pessoa idosa, quando ela está indo para a parte do envelhecimento, ela perde a vontade, ela perde o interesse. Ela fica desanimada? Então, qual que é o papel de vocês, cuidadores, cuidadoras? Oferecer estímulos através do conhecimento. Como técnicas para melhorar a memória do paciente. Então, vocês não vão ser cuidadores de ir lá dar banho, comida e remédio. E pronto. Agora, muito bem, Sô João, vão ficar o dia inteiro na televisão agora. Não. Vocês têm que ser muito mais que isso. O cuidador, ele é muito mais do que uma simples pessoa que está dando medicamento, remédio e comida. Medicamento, banho e comida. Então, vocês também têm que preparar essa questão da memória, têm que entender, têm que incentivar, têm que usar técnicas que são simples. Eu vou passar para vocês alguns exemplos aqui. Tá bom? Qual é o momento para procurar ajuda? Nossa, agora é a hora de eu procurar ajuda porque estou vendo que não estou dando conta mais. Qual que é o momento? Esse momento. Quando o esquecimento interfere nas atividades diárias. Certo? Quais as atividades básicas do dia a dia? Como se vestir, se alimentar e fazer uma higiene, por exemplo. Então, por exemplo, eu com 34 anos de idade. Muito bem, eu me visto, normalmente, me alimento, faço minha higiene. Aí eu estou me envelhecendo. Daqui a pouco, eu vou começar a ter dificuldade de me vestir, porque minhas costas já não deixam agachar. Como é que eu vou pôr um tênis, sapato? Me alimentar. Às vezes, por motivos aí, eu acabo esquecendo de me alimentar, eu não me alimento melhor mais. Fazer higiene. Até isso também pode causar. Então, chegou nesse momento, é onde que tem que procurar ajuda profissional. É onde que as famílias vão buscar cuidadores. As famílias percebem. Pô, o meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, já está precisando de ajuda profissional. Não está conseguindo mais fazer nada sozinho. Eu preciso ir trabalhar, como é que eu deixo ele sozinho aqui? Eu tenho que contratar um cuidador. Então, nesse caso, é quando eles percebem que chegou esse momento. Então, vocês também podem perceber quando chega esse momento para vocês. Tá bom? Tem gente que tem a minha idade e está tendo problema. Tem. Depende da idade, pode chegar as dificuldades aí da vida. Tá bom? Para vocês entenderem que isso pode acontecer ao longo do tempo. Claro que eu não desejo ninguém. Tá bom? Mas, nesse caso, para vocês entenderem que pode acontecer também. Como é que a gente melhora a memória? Com questões básicas e simples do dia a dia. Olha os exemplos aí. Alguns deles. Aprender sempre. Aprender sempre. Sabe aquela famosa frase? Nunca é tarde para se aprender. Muito bem. Nunca é tarde para aprender. Eu não falei que com 99 anos o meu cérebro não consegue aprender? Se eu viver até 300 anos de idade, meu cérebro vai aprender. Ele vai sempre aprender coisas novas. Com um pouquinho mais de dificuldade, mas vai aprender. Então, aprender sempre. Isso ajuda na memória. Tá? Fazer a notação. Então, por exemplo, eu faço a notação. Tem uma lousa aqui no meu quarto, né? Que eu estou dando aula. Eu faço a notação das turmas que eu tenho que dar. Eu tenho oito turmas aqui em Franca. E seis aí em Rio Pri. Então, é muita turma. Qual aula que é? Qual horário que é? Qual turma que é? Então, não é vergonha fazer a notação. Não, pode achar que eu sei. Eu memorizo. Eu decoro. Gente, eu tenho que fazer a notação toda hora. Então, assim, a gente entende que isso é uma coisa necessária. Fazer a notação é uma coisa importante. Tá bom? Relembrar. Relembrar as coisas. Relembrar o aniversário. Relembrar uma festa de casamento. Tá? Relembrar a lembrança. E isso também ajuda na memória. Nossa, você lembra o que a gente foi fazer lá naquele ano novo? De 2019 pra 2020? Que a gente festejou que ia ser um ano maravilhoso. E olha como é que está sendo. Então, tem gente que vai lembrar como é que foi o ano novo. Então, ou Natal, ou, sei lá, fui na praia. Relembrar. Relembrar. A leitura. Presta atenção. Vocês estão vendo uma aula aqui online. Só eu estou falando. Gente, vocês têm que pegar o livro de vocês aqui, ó. E ler o conteúdo também. Tá? O conteúdo todo está no livro. Então, vai lá, dá uma lida, dá uma reforçada no que vocês estão aprendendo. Ah, o professor falou isso? Realmente, está aqui no livro. Então, dá uma lida. E isso ajuda na memorização. Não fica só com a questão da aula aqui, não. Ah, pronto. Agora é só semana que vem? Não. Vai ler o livro. Por isso que o material está aí pra vocês. Certo? Até mais. Atividade física. Isso é muito importante. Fazer atividade física. Em qualquer idade. Criança, adulto, idoso. Atividade física. Dormir bem. Falei pra vocês. Pra quê? Pra relaxar o corpo e a mente. Vida social. Ter uma vida social. É ter os amigos, teus parentes. Fazer o que gosta. Tá bom? Não é ficar recluso em casa. É ter uma vida social bacana. Tudo isso ajuda na memória. Ajuda no cérebro. Tá bom? O que que vocês podem fazer pra auxiliar na memorização agora do paciente de vocês? Tá? Vocês estão lá com o Sojoão, 96 anos de idade. Né? O Sojoão tá com uns problemas de memória aí. O que que vocês podem fazer? Olha as técnicas que vocês vão ter pra fazer. Várias. Aqui são alguns exemplos. No livro de vocês tem mais. Tá? Eu tô dando alguns exemplos aqui. Então, por exemplo. Despertar com música calma. Então, o Sojoão tá lá. Vocês vão cuidar dele. Deu banho. Deu a comida. Ele vai dar uma cochiladinha. Quando ele for precisar acordar, põe uma musiquinha calma. Uma musiquinha ambiente. Nem que se for no celular de vocês. Então, estimula com música calma. Ou senão, o Sojoão tá acordado. Tenta fazer ele cantar. Tenta cantar com ele alguma música calminha. Tá? Isso ajuda na memória também. Ele vai relembrar da música. Tá? Dos tempos dele. Tudo. Isso é legal. Marcar dias em calendário. Tá? Então, por exemplo. Vocês vão fazer uma atividade. Vocês vão fazer compras. Vocês vão fazer alguma coisa pra esse paciente. Hoje é dia de, sei lá, visitar alguém. Anota no calendário e mostra pra essa pessoa. Dona Maria. Tá vendo aqui o calendário? Hoje é dia 29 de julho. Hoje a gente vai visitar a filha da senhora. Tá? Muito bem. Ela vai lembrar disso à tarde. Ah, hoje eu vou visitar minha filha. Porque isso lembra, faz estimular a memorização. Leia e faça perguntas da leitura. Pega lá um assunto. Pega um livro. Pega um, sei lá, um jornal, um gibi. Faça a leitura. Tá? E pergunte. Dona Maria. O que eu falei aqui mesmo? Dona Maria. Esse jornal aqui é de que dia mesmo? Tá? Revista. Dona Maria. Essa atriz aqui, quem que é mesmo? Então, isso é importante. Tá? Então, leia. Faça perguntas do que vocês leram. Tudo isso é papel do cuidador. Lista de afazeres do dia. É fazer uma listinha. Eu vou trabalhar. Então, 9 horas tem isso. 10 horas aquilo. Às 11 horas aquilo. Leio dia isso. 1 hora da tarde aquilo. E mostre para o seu paciente. Olha só, João. Hoje, 10 horas da manhã, a gente vai ter aí meia horinha de televisão. Viu? Depois, o senhor, às 11 horas, vai tomar um banho. Meio dia, eu vou dar comida para o senhor. Fala isso para o paciente. Ele vai organizando isso na cabeça. Então, ele vai lembrar. Oh, 10 horas tem o banho. 11 horas a comida. Ele vai lembrar tudo isso. Tá bom? Estimule com jogos. Presta atenção aqui, pessoal. O cuidador, ele tem que ter ferramentas de trabalho. Tá? A ferramenta de trabalho do cuidador não é só o jaleco. A ferramenta de trabalho do cuidador são várias coisas. Então, jogo de tabuleiro. Sabe joguinho de tabuleiro? Joguinho básico. Tem que ter. Joguinho de carta. Memorização. Tá bom? Isso é importante para o cuidador. Ele tem que ter esse tipo de ferramenta. Então, olha só. Estimular a memória com jogo. Palavra cruzada. Até mesmo computação. Tá? O computador, tábito, celular. Instrumento musical. Nem se a pessoa for fazer uma corda só. Tocar uma corda no violão. Tocar uma tecla no teclado. Vocês aí, não sei. Tem instrumento musical? Leva. Tá? Ter ferramentas para auxiliar na memorização. Isso aqui não só com idoso. Com criança também. Estimular com jogo. Palavra cruzada. Tá? Isso ajuda na memorização. Lembrete. Como telefonar, pagar conta. Colocar sempre um lembretinho. Não. Pagar tal conta hoje. Telefonar para o filho tal hora. Tá? Dependendo da pessoa, ela vai até te ajudar a lembrar disso. Guardar coisas nos seus devidos lugares. Estimula também na memorização. Então, por exemplo, um paciente que consegue andar, consegue fazer alguma coisa para te ajudar. Muito bem. Vamos guardar as coisas? Vamos guardar no armário? Vamos guardar no guarda-roupa? Para sempre lembrar que está lá. Isso estimula a memorização. Relembrar o que foi feito no dia. Então, nesse caso, chegou na hora de ir embora, você vai despedir lá do seu paciente? Ei, dona Maria, hoje a gente fez isso. Às 9 horas a gente foi no parque. Às 10 a gente tomou banho. Meio dia a senhora comeu. 12 horas da tarde a senhora fez um pouquinho de televisão. Então, lembra o que foi feito no dia. Simplesmente não fala tchau, obrigado até amanhã, não. Relembra aquilo que foi feito no dia. Gente, essas coisas básicas ajudam na memorização. Ajudam na questão da atenção. Ajudam na vida psicológica. Na saúde psicológica do seu paciente. E de vocês também. Tá? Muito bem. Aqui é um teste para vocês. Eu quero que vocês falem para mim. É que o microfone do assiste está desligado, né? Eu não quero a palavra, eu quero a cor. Tá? Então, vocês têm que tentar fazer isso daqui rapidamente. Eu quero que vocês falem a cor que está aí, não a palavra. E não pode demorar muito. Então, por exemplo. Olha só, eu vou falar somente a cor. Verde, amarelo, branco, rosa... Olha lá. Opa, já errei. Laranja. A linha de baixo. Azul, vermelho, verde... Não é verde, amarelo. Verde... Tá vendo como é que isso aqui é uma questão de embaralhar o cérebro? É uma questão de atenção. Então, eu não quero a palavra aqui, vermelho. Eu quero a cor. A cor é verde. Aqui em cima. Olha aqui, ó. A cor é amarela. Não é verde. A cor aqui não é azul. É branca. Tá? Isso aqui é uma coisa simples que eu peguei na internet. Para estimular o que... A atenção. Tá? Isso é atenção. Agora eu vou fazer outro joguinho com vocês. Aqui é memória. Então, olha só. Observe os nomes da figura por 30 segundos e tente decorá-los. Então, observa aí. 30 segundinho. Vou deixar vocês observarem esses nomes aí. Certo? Observaram aí? Muito bem. Qual nome mudou? Ou quais nomes mudaram? Tá vendo? Isso é memória. Vocês decoraram lá nove nomes? Aqui não são os nove. Tem alguns que estão, tem alguns que não estão. Tem uma diferença aí, ó. Então, isso daqui são técnicas simples que eu peguei na internet. Claro, se eu tivesse essa aula presencial com vocês, eu ia trazer jogo. Eu ia levar para vocês joguinhos. Tudo para vocês terem ferramentas para vocês usarem no trabalho de vocês. Certo? Fica aí a dica, então, para a aulinha de hoje. Estímulo da memória. Então, a gente viu a questão de memória e atenção, a diferença de um e de outro. Quando que a gente precisa procurar ajuda? Na questão aí das atividades do dia a dia, quando eu consigo ficar me comprometendo, quando eu me comprometo, essas atividades não consigo realizá-las. E os tipos de ajuda para melhorar na atenção e memória, tá? Essa tela preta que eu mostrei para vocês aí, te anotar, estimular com o campo, tudo isso. Beleza? Pessoal, semana que vem eu vou falar de um assunto bem delicado com vocês. É esse assunto aqui. Violência e maus tratos. É um assunto muito delicado. Vocês também têm que saber, também têm que aprender. O que pode ser que aconteça um dia, vocês presenciarem isso. O que vocês têm que fazer? Como vocês têm que levar isso? Tá bom? Então, é um assunto bem importante mesmo. Está no livro de vocês para a continuidade do curso. Beleza? Muito bem. Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? O microfone de vocês está ligado. Eu não, Bruno. Tranquilo? Beleza? Tranquilo. Então, tá bom. Alguém quer falar alguma coisa? Quer comentar algo? Ninguém? Está todo mundo com vergonha aí? Vamos ver se na sala de aula vocês vão ter vergonha. Muito bem, então. Então, vou desativar novamente aqui. Bom, pessoal. É isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. Daqui a pouquinho eu já mando no grupo o link dessa aula para vocês reverem. Se quiser. E o link do formulário. Respondam o formulário. Hoje é quarta. Tem até sexta-feira para responder. Beleza? Não deixe responder. Qualquer dúvida que vocês tiverem, manda no grupo. Pessoal, eu fiquei com dúvida disso, disso, disso. Pode mandar. Eu respondo para vocês. Eu auxilio para vocês o que for preciso. Quem aí já cuida de alguém? Ou está aí querendo cuidar de alguém? Pessoal, eu posso usar tal jogo? Eu posso usar tal técnica? Eu posso usar tal coisa para melhorar a memória? Se quiser me perguntar, me pergunte. Eu vou lá, auxilio. Pode. Tranquilo. Ou não. Melhor não. Para essa idade não é legal. Então, me pergunte. Tá, pessoal? Não fique com dúvidas, não. Tá? Quero desejar para vocês aí uma ótima quarta-feira. Um ótimo restante de semana e um ótimo final de semana também. Se cuidem com o coronavírus. Tá bom? Cuidado. Eu sei que Rio Preto aí está mais tranquilo. Aqui em Franca o bicho está pegando. Aqui na fase vermelha é quase indo para a preta. Tá? Porque aqui não tem nenhum leite de UTI mais que precisar. Então, a coisa está pegando aqui para o lado de cá. Franca e Ribeirão está um caos. Então, qualquer coisa, vocês me chamam lá no grupo. Beleza? Dá um joinha aí para nós. Beleza? Pessoal, com Deus. Um grande abraço. Até semana que vem, se Deus quiser. A gente se fala. Tá bom? Beijo. Tchau, tchau. 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 Tchau.